Ciência, do velho tempo és filha predileta, Tudo alteras com o olhar que tudo inquire e invade. Por que rasgas assim o coração do poeta, abutre, Que asas tens de triste realidade? Poderia ele amar-te, achar sabedoria em ti Se ousas cortar seu voo errante ao léu Quando tenta extrair os tesouros do céu, Mesmo que a asa se eleve indômita e bravia? Não furtaste a dia no carro? E não forçaste a amadriade do bosque a procurar Fugindo estrela mais feliz que para sempre a esconda? Não arrancaste a ninfa as carícias da onda E ao elfo a verde relva? E a mim não me roubaste o sonho de verão ao pé do tamarindo?